Eu acho que sim, eu acho que o pessoal no Algarve tem os meios suficientes que quiser para fazer boa música, atenção, não é? Obviamente que isto hoje em dia, isto requer tempo de outras pessoas, não é? Tu és um... estás a começar, és um puto que está a começar. Tu tens que haver um sacrifício da tua parte, adquirires as primeiras peças para poderes gravar, para já, para começares as tuas primeiras experiências, para ver se tens jeito para a cena, para ganhar a experiência na cena, e depois, se queres evoluir a tua cena, pá, a nível financeiro, já pá, montar-te um estúdio é caríssimo, não é? Mas tens estúdios onde podes ir, no Algarve, onde podes gravar, onde podes combinar um preço, obviamente tem que estar ali uma pessoa a perder horas contigo, essa pessoa tem que... tens que pagar essa pessoa, não é? A não ser que seja um... cresceste dentro daquele estúdio, é o teu melhor amigo e ele vai-te gravar, não é? E muitas pessoas, no Algarve, não compreendem isso. Estão ficando sentadas numa cadeira, à espera que alguém as vá a buscar, não, mano, eu acho que tem que haver um sacrifício da tua parte. Dá-te a mostrar-te, mostra-te. Vai, opá, eu dei concertos à borla, como eu digo isso hoje, eu dei concertos à borla, eu dei concertos em que eu tive que pagar a entrada e eu ia tocar. Atenção, chegar à porta, chegar, ah, mas eu vou tocar, já pá, teu nome não está aqui, é, mas convidaram-me a vir tocar, ah pá, são 3 euros ou 4 euros, tive que pagar. Pá, mas batalhares, mandar os teus sons para a neta, mostra-te. Faz, se for preciso, pega numa câmara, faz os teus vídeos. Pá, se tiveres valor e procurares e tiveres algum dinheiro contigo, investe na tua música e já se está a montar isso no Algarve. Portanto, o pessoal aqui tem condições para trabalhar. Aqui na era das melhores editoras do país para se fazer música, não é só o rap, é música. Portanto, há condições no Algarve. Agora, depende da vontade ou da preguiça dessas pessoas. Mas eu acho que os miúdos estão, 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 estão vifis. E é isso, é muito, é só uma questão de, de, de teres vontade e aqui há, há cenas para fazeres música à vontade, tranquilamente. Já foi o time. Sabes que o Algarve, eu lembro-me que o Algarve tinha das melhores cruz, grafo. Grafite. Um... 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 B-boy... B-boys não... Tínhamos, tínhamos. E, inclusive, eu, foi por causa disso que nasceu o B-boy Dance. Porque eu cheguei a ter dois, três amigos, fazíamos, fazíamos break dance mesmo. Íamos mesmo para um colchão que tínhamos lá, um azulejo. Aquilo deslizava, fantástico, lá ao pé da B-boy Tecla, lá ao pé da minha casa. E que fazíamos break dance. E havia muito, mas perdeu-se com o tempo. Mas também, mas ganhou-se, foi outro estilo, que não é que não é break dance. Acho que é o New Style, ou que é... Acho que é o New Style, que chamam-se Senna. E há muitas colas de hip-hop no Algarve. Mas o break dance, como estás a dizer, pá, morreu um pouco. E o graffiti também. Porque também era uma arte que envolvia, as leis mudaram. Era... O pessoal que fazia isso cresceu. Os mais novos, a internet, roubam-lhes tempo. Não querem ir para a rua para estar a perder tempo com latas, estás a ver? Não é... Perdeu-se muito isso no Algarve. Eu acho que mesmo a nível... Bom... A nível nacional... Não, mas no nível do Algarve, já perdeu-se bastante isso. Porque até a nível nacional, tens B-Boys a ganhar agora campeonatos na Europa e... E a participar em campeonatos do mundo e a ganhar. Portanto, não... Eu acho que mesmo a nível do Algarve é que isso... Acho que não que eu... Pá, não sei... Se calhar até há, mas não tenho conhecimento, estás a ver? Se calhar até há. Se calhar tenho de ser ingrato, estar a dizer isto. Mas acho que não. E há-te de vida a ver, mano. Porque faz... E o B-Boy Dance, quando o lancei, era para estimular também. Eu fiz isso para estimular esse pessoal que está adormecido. Sabes que tem lá o Fá Treino dentro do guarda-fá. Tipo... Vou escalar, vou escalar para o treino, vou voltar, estás a ver? Foi isso, porque eu gostei mesmo imenso de fazer isso. Desisti de fazer. Eu andava de skate. Eu tinha dois skates na altura. Também gostei de andar... Eu curti a boi de andar de skate. E deixei de fazer essas cenas, mas... Ficou cá o bichinho de B-Boy. Então, fiz o som. Por isso é que está no álbum. Foi o primeiro single. Um pré-single sem vídeo. Apesar de haver pessoal que me mandou vídeos a dançar. Quando se ir à altura certa, eu lancei estes vídeos. E é isso. Tenho um single para lançar. Que é o próximo que é com o cálculo. Chama-se Aprende e Partilha. É um som à remédio santo. Deve ser ver. O aposto do que faço em tribruto. Que é isso, basicamente, que eu quero mostrar a solo. Porque não fazia muito sentido... Tenho só este punchline no álbum, mas não fazia sentido os mostrar. Fazia. Portanto, o Aprende e Partilha com o Cálculo é o próximo single. Acho que é uma música que tem uma energia positiva. E é isso que eu queria transmitir. O cálculo que eu queria transmitir. O instrumental é produzido pelo cálculo. Tem videoclipe. Vai ser com videoclipe realizado pelo Sequence. Filmado e editado pelo Sequence. A.K.A. G.I. Joe. Porque há pessoas que não sabem o que é o Sequence. Sequence é o G.I. Joe. Aliás, deixem-me de chamá-lo G.I. Joe. Porque se não... Isso já está batido. Ele é o Sequence. Esqueçam de vergonha. O gajo gravou o vídeo. Gravámos lá em São Brizzi. Com o cálculo no refrão, no instrumental. Está uma cena de energia positiva. Está aquele som que eu curto fazer. Há mais sons desse género no álbum. Aquilo é que é o remédio distante. Portanto, eu acho que esse single o pessoal vai curtir. E partilho. Aprendam e partilham. Tipo, ajudem a divulgar a música, que é o mais importante. Ora, aí está. Boa pergunta. Em primeiro lugar, o remédio santo é, a meu ver, é o oposto tributo. É isso que eu queria fazer. Apesar de ter lá os sons de Pontes Line, como já referi, é o oposto tributo. Tudo o que vai sair, o que eu quero que saia em vídeo e não sei o quê, é o oposto tributo. Porque eu não quero que as fujas confundam esse lado. Porque senão não fazia sentido eu fazer este CD. Bom, para isso fazia mais um tributo. Então, senhores, ao vivo, eu acho que não faz sentido. E falei isso com o tributo, que é, não faz sentido. E mesmo para o Pontes, não faz sentido. A solo, eu ir fazer os backs dele e ele vir fazer os meus. Nós fizemos essa experiência. E isso é tributo. Ele estar a fazer os meus backs é tributo. Eu fazer os backs dele é tributo. No aspecto do Diageiro ir comigo, Apesar dele ser tributo, é o terceiro elemento, tributo, não é? É um dos elementos tributos. É DJ, estás a ver? Tem um papel diferente, tem um papel diferente nesse aspecto. Pode-se levar o Joe e é a pessoa que eu mais confio na mecânica atrás de mim, estás a ver? Eu não trabalhei com mais ninguém, não vou estar a chamar outro bacana para me fazer isso. Mas, pá, por mais que conheça NDJs e portugueses em Portugal, não trabalhei com eles, trabalhei com o Diogo. É aquela pessoa que eu confio e vai comigo para a estrada. O Punch, obviamente, pode ir numa outra participação, estás a ver? Para aparecer. Mesmo assim, eu acho que vou evitar porque eu quero mesmo mostrar a minha carreira a solo. Estás a ver? E o Punch vai fazer o mesmo. O Punch vai fazer a carreira, ele tem já também as cenas dele feitas, vai fazer a carreira dele a solo e eu não vou, estás a ver? Tipo, não, não, acho que não faz sentido e eu quero que nesta entrevista e entrevistas futuras as pessoas percebam isto. Cristo a solo é Cristo a solo. Tributo é tributo. São coisas completamente diferentes e vai-se refletir isso nas músicas. As pessoas vão perceber isso. Obviamente quero dar concertos com este álbum, aliás, quando vim para o estúdio e fui e pensei, a música para mim é palcos. Há quem só faça CDs e depois, para mim, faço músicas para agir tocar em palco. O palco para mim é tudo. A energia do público. E quero dar concertos com este álbum, quero fazer uma apresentação no Algarve, uma apresentação em Lisboa-Porto normal. Nós, quando lançamos CDs, queremos sempre ir aos três sítios, mas obviamente que a apresentação principal é sempre em casa. É sempre no Algarve, no nosso bafo de baco, na nossa catedral de concertos. Mas o Major vai-me dar de certeza o Carta Verde para apresentar lá o meu CD. Vai ser uma festa que espero contar com os Algarveos todos já a apoiar. Acima de tudo, este álbum não é só o meu, é de os Algarveos também. É um álbum que está lá, muitas experiências com muitos deles aqui no Algarve. E quero fazer uma apresentação no Lisboa e quero fazer uma apresentação no Porto, porque sinto que o Porto gosta imenso, Lisboa também, mas que o Porto identifica-se imenso com a nossa música no Algarve. Cada vez que vamos lá aquilo é... o pessoal é... sente mesmo a nossa energia. Portanto, e depois aos concertos que aparecerem, obviamente que estamos abertos, estou aberto, estamos, estou a falar com a minha equipa porque fomos para a estrada, não é? Estamos abertos a concertos, mas o pessoal contacta a gente e vamos lá fazer festa, que a Crystal Man vai partir aquela merda toda, tranquilo, com-se e com-se nas costas. Aqui é DJ, tchau. Caste também, claro. Não há mais DJs, mano. Tem que ser. Não há mais DJs no Algarve. Aqui é o tchau. E é assim, meu friend. Espero pisar bons palcos, continuar a conhecer mais pessoas influentes na música, para mim. A música tem-me dado bastante isso, tem-me dado a conhecer aqueles artistas que a gente há uns anos ouvir e dizia, ei, menino, que adorava conhecer este gajo, fazer um som com este gajo. A música tem-me proporcionado isso e é isso que eu quero continuar a fazer, é conhecer essas pessoas, pisar os melhores palcos, continuar aqui na melhor editora, tranquilo, a vidinha vai-se bem, comer ali no Tony dos Cachorros quando está aberto no verão, quando a gente sai aqui do estúdio e o resto é conversa, o resto é conversa, vamos perder mais tempo, o resto é conversa, fazer música. Olha, eu aprendi uma cena, men, aos tempos e a malta, o Joe, o Pantos quando vão vir em que a gente tem boetes que são de estúdio normal, de grupo, em que eles dizem, já estás preocupado com essas merdas, já estás preocupado com isso outra vez, e um gajo vai crescendo e eu gajo com este álbum eu percebi-me que só quero agora é mesmo fazer música, não estou pensando já naquelas cenas do, eu acho que tenho que fazer esta música porque não sei o quê, é pá, agora é fazer, obviamente pensar sempre com o objetivo de atingir este público, atingir não sei o quê, mas sem, estás a ver, tipo, sem ligar não sei o quê, agora tenho que ver quanto é que isto vai bater e quando, agora só quero fazer música, agora é, estou-me a cagar para o resto, está-se bem na live, rap, algarvio, sempre, no máximo, somos os melhores da Tuga, men. Eu vou... Fala, rap, rap, rap Eu vou... Eu vou obrigar